Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas e na descrição, comprando qualquer coisa lá, você dá uma força aqui pro canal. Valeu, é nóis! Salve galera, saia a gente, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e as minhas redes sociais estão passando bem aí na tela e é claro também links na descrição e vamos começar mais uma análise de mod aqui no canal. Estou muito feliz, cara, porque sabe que é só, observem, hoje é segunda-feira, dia 11 de outubro e eu já estou gravando mod pro sábado e já vou gravar na sequência gameplay de segunda e isso me deixa muito feliz. Inclusive esse mod aqui, vou mostrar pra vocês de quem é. Eu não vou tentar pronunciar o nome do canal do cara aqui pra não ter que passar vergonha aqui com vocês, né? Mas finalmente o criador do mod lançou o mod, eu tinha favoritado até aqui o canal dele porque ele tinha lançado o AVENCE, AVENCE, sei lá como é que se pronuncia, do mod, ele tinha postado esse vídeo aqui em agosto ainda e nós já estamos em outubro, mas ele ainda não tinha lançado o link pra gente tá baixando. Então finalmente tá aqui o mod e vou deixar, é claro, na descrição do vídeo pra vocês o link do canal dele e vocês vêm aqui e baixam o mod por aqui mesmo, enfim. Vamos começar aqui então, rapaz, não se esqueça as nossas metas aí de like pros mods novos, então o like pra vocês é muito importante, não se esqueçam de deixar like porque isso ajuda pra caramba. Faremos aqui então análise rápida, só o que eu vi no mod até agora é que ele tem texturas originais, é o Tinkaiichi 3 original, praticamente não tem nada de novo na tela inicial, na tela de seleção de modo, só o que vai mudar mesmo é a tela de seleção de personagem que vocês já viram aí pela thumbnail. As músicas também eu gostei bastante, eu vou até deixar a música que já vem aqui padrão, espero que não tenha copyright e vamos lá, né mano, vejamos se vai dar bom aqui essa musiquinha. Eu gosto dessa música, eu achei ela bem bacana, achei ela bem legal, eu vou deixar ela tocando aí pra vocês. Vamos começar então aqui a nossa análise, deixa eu só ver se meu emulador, se ele tá bem configurado aqui, porque eu acho que eu desliguei os shaders dele, deixa eu ver aqui shaders, aí eu tinha desligado, pronto. Tá, agora tá bem melhorzinho, tudo certo aqui. Vamos usar aqui a nossa pequena análise rapidamente, vamos começar, Goku, Dragon Ball Super, todas as suas formas e transformações, é, especializagem blue aqui do Goku e especializagem blue com Kaioken. Segunda-feira a gameplay vai ser Goku vs Vegeta com todas as formas e transformações, sim. De novo, again, e por quê? Porque o criador do mod, ele deixou nessa ISO dele aqui, nesse mod, é, o Goku Super Saiyajin Celestial, que, eu não sei se Super Saiyajin Celestial, é alguma coisa com Celestial, que eu não sei se apareceu em um mangá, não sei se foi no mangá, apareceu aí em algum momento do anime, uma transformação meio absurda, não sei se foi no Heroes, eu não sei porque, mano, desculpa gente, eu não tô muito por dentro do mangá, das coisas aí, eu realmente não, não acompanho. Mas eu lembro que quando saiu alguns rumores sobre essa transformação, quase na mesma época saiu um mod com essa transformação, e eu até gravei um vídeo sobre. Só que depois daquele mod, eu acho que nenhum outro mod trouxe aquela transformação, e nesse mod aqui tem, e eu gostei bastante. É, só que eu não testei nesse mod ainda. Eu lembro que quando essa transformação saiu um tempo atrás, o Goku, ele tava meio que feito por cima de um Osaru, a transformação dele era gigante, o que era horrível pra jogar, e pra combate também, é claro, né. Então, vejamos aqui, Vegeta, Dragon Ball Super, essa música, essa música que tá tocando, eu vou ter que tirar, galera, ó. Eu vou ter que tirar a música, galera, nossa, vocês não vão ouvir a música, mano, que tá tocando. Eu tô ouvindo aqui, essa música que tá tocando, na verdade, é de Boku no Hero. Então, se eu deixar ela tocando, vai dar copyright. Já vou logo até vir aqui, e desativar o som do jogo. Peraí, deixa eu procurar aqui, deixa eu ver, deve ter alguma música que não tenha copyright aqui, rapidamente, rapidamente. Aí, essa musiquinha aqui do Dragon Ball, Budokai 3, se não me engano, né. Boa, vamos começar então aqui, e voltar com o som do jogo, né. Rapaziada, em relação às músicas, como eu já havia dito antes, cara, as músicas desse mod, é, ah, é Ultra Estituto Celestial, né, Migat no Goku em Celestial, alguma merda dessas aí, né, alguma coisa do tipo. Então, como eu tava falando pra vocês, galera, é... O que que eu tava falando mesmo? Nossa, esqueci agora, mano. Ah, as músicas. As músicas estão muito boas, sabe, gostei muito das músicas aí. Vocês vão gostar também, a maioria são músicas excelentes, temas do anime, é... Eu vou colocar no título, mod inspirado em Tenkaichi 4, apesar de ter... umas pontadinhas de AF aqui. Eu diria muitas pontadas de AF, pra não ser... tão humilde. Nossa, 4h21 da tarde, eu aqui bocejando, né, maravilhoso, coisa boa. Então, rapaziada, as músicas estão boas, fiquem tranquilos. Enfim, tá bastante organizado, né, por sagas, Sayajin, Frieza, Cell, Super também. É, a saga do Majin Buu também aqui, ó, tá bem organizadinho, os personagens. Ficou um espaço muito grande ali, né, de slots vazios, mas tudo bem. E... Vai ter espaço aqui pra algumas aberrações, Dragon Ball Rivals também, né, mas tudo bem, a gente não vai criticar não. Eu acredito que seja um mod pra agradar todo mundo. Algumas imagens estão bem detestáveis, mas tudo bem. Tarly Shannon, lendário Evil Sayajin, massa, estranho, porém massa, né. Bra, padrão, Gotenks Shannon, a imagem é o Tenebrosa, Vegeta Shannon, Godita Shannon, ou Zenon, tanto faz, né. Vegeta também, Specialization 4, Limit Breaker, bem estranhão. E Goku GT, padrão. Usar 21, Mira, Full Power, e à toa, e à toa Final Form. Muito bem, aqui a Red Potara. Olha só, vai ter aqui o Vegeta Red Potara, olha só, coisa boa. É, parece que a Red Potara funcionou aqui, deixa eu ver. É, não funcionou muito bem não, né. Mas tudo bem, Red Potara, né. E agora vamos ver então aqui o Random vs Random, Peguei então o Android 17, porque quero mais nada da minha vida. Android 17 e o Zyko, Dragon Ball AF, né. E eu ainda não vi quantas barras de HP tem, é, nesse mod. Vamos descobrir aqui e agora. Vamos lutar aqui então. Acho que isso aqui é o mapa aleatório, né. Não sei, eu acho que sim. Muito bem, acho que ali deve ser o aleatório. Vejamos aqui. É, e eu vim lutar onde? Na fenda do biquíni. Que coisa maravilhosa, né. Parte de HP é um pouco estranha, né. Tá meio com... meio com traçado. Já tem mais de uma barra azul, um pouco preocupante. É. Três barras azuis até agora. Até que o HP tá arrancando bastante, né. Aí, são três barras azuis, é o que parece. Nada muito crítico. É, nada muito crítico não. Acho que dá pra brincar um pouquinho. Nada muito crítico não. Bora, meu chapa. Levanta isso daí. Massa, trocaram aqui esse Move 7 do 17. Tem barreira Android ainda? Tem barreira Android, legal. O L2 em cima, a bolinha tem o quê? Barreira Android, vai ter sinal de vitória. Não sei o que é isso, mas tudo bem. Ah, não gostei. Preferi a animação antiga. Tudo bem. Assim, então pra apelar, acho que ele vai dar um pouco nerfad, né, um pouco nerfad. É, apesar de ter muito HP, assim, arranca bastante HP também, ao mesmo tempo, né. Então, assim, tem muita barra, mas os combos também arrancam muito. Sinal de vitória. Fez o quê? Ah, é tipo um licença, né. Entendi. Nossa, esse chão tá muito estranho, velho. Tá muito estranho esse chão, velho. O chão meio brilhoso, vai te passando os negócios. Eu acho que esse mapa aqui era pra ser te passada do templo, né. Provavelmente. Olha, meu chapo base. parece que é todo mundo que tem muito HP, não, né. Olha só, esse, esse Piccolo aí, por exemplo. Comparado ao Zaiko, ele tem muito pouco HP. Eu acho que não foi nem um pouco mild, não, nesse Zaiko aqui. A escolha do Zaiko não foi muito mild, não, CPU. Olha só, ele até duraço também, mano. Olha aí, mano, o Zaiko de os humildes, velho. Tem Full Power, LV1? Olha, tem Full Power, LV1. Nossa, coitada da CPU, vai ter nem chance, mano. CPU, você nunca teve chance, colega. Mas enfim, amigos, eu creio então que basicamente seja isso, modzinho novo aqui pra vocês, no pick aí, com muita transformação bonita também, vai ter o novo Vegeta, Hakai Shin e o Goku Celestial, um tanto tenebroso, mas a gente não vê tanto em mods por aí. Agora então irei gravar gameplay de Nelda e Caça de Segunda, onde teremos o Goku versus Vegeta com todas as formas e transformações. Não esqueça do like, é claro, e se inscreve no canal, caso seja novo. É isso aí, muito obrigado, valeu, falou e é isso aí.